O nosso vídeo já vai começar. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Eita, lá vem esse menino frito. Ainda pega esse mago. Oi, Candoca. Oi, Civerino. Escuta, é porque eu tô querendo falar com teu marido. Ele tá aí? Tá não, Civerino. O Zé tá andando por aí. Ah, tá certo então. Então eu vou ver se eu encontro ele. O que é que tu quer com meu marido? Não, sabe o que é? É porque eu tô querendo ir lá na barragem pegar uns peixes. Eu quero pedir a vara de pescadinha emprestada pra ele pescar lá, sabe? Ah, entendi. Ele tem, só que você tem que falar com ele. Não, pode deixar. Eu vou procurar ele então, eu vou atrás dele. Vai lá, seu gostoso. É, o que foi que você disse? Não, eu falei nada não. Pensei alto. Ah, então tá certo. Eu vou lá falar com ele e depois eu volto aqui pra falar com ele. Tá bom. Vou esperar o sol dar uma esfriada pra eu ir lá na venda do seu mané. Ixi, lá vem aquele Civerino Pinto. Opa, Neuzinha. Opa, Civerino. Tudo bom? Tudo bom. Tudo na paz, né? Tudo na paz. Tudo certinho, tranquilo, né? Tranquilo. É, me diz uma coisa. Tu não viu o Zé, não? Vi, não. Faz tempo que eu não vejo o Zé. Ah, é? Tô procurando ele, rapaz. Tô precisando falar com ele urgente e não acho ele. Pois é. Tô precisando muito falar com ele. Olha, lá vem ele ali, ó. Ô, Xineca, é ele mesmo, rapaz? É ele mesmo. Ah, pois tá bom, viu? Vou falar com ele ali. Obrigado, viu? Tá bom. Até mais. De nada. Opa, Zé. Opa, Civerino. Tudo bom? Tudo na paz, rapaz. Rapaz, eu tava atrás de tu. Atrás de mim, nada. Não, rapaz. Tu tá pensando maldade aí. Não é eu tô querendo dizer que eu tava te procurando, homem. E tu quer o quê? Não, sabe o que é? É porque eu tô querendo ir lá no açude. Pescar uns peixinhos, umas piaba pro almoço, sabe? Aí eu queria ver se tu não me emprestava a tua vara de pescar, homem. Tu quer a minha vara? É, rapaz. Que negócio é esse converse de vara? Eu tô falando da vara de pescar. Tu já vem com as maldade aí nas coisas. Converse essa lá a ele, rapaz. Olha, Civerino. Eu vou lhe emprestar a vara, viu? Eu vou ligar aqui pra dona Candoca e avisar pra ela, tá certo? É, avisa pra ela aí que eu vou buscar que é pra não dar problema. Pode ligar aí pra ela. Oi, Candoca. É, Zé. Civerino tá indo buscar uma vara de pescar aí? Pode entregar pra ele, viu? Tá, tchau. Pronto, Civerino. Eu avisei aí pra ela, viu? Tudo certinho então, né? Tudo certo. Pode chegar lá e pegar a vara. Ih, rapaz. Que conversa é essa, rapaz? A vara, rapaz. De pescar. Então, mas tu fica aí dizendo que pega a vara, o povo vai e passa aqui na rua, escuta. Aí fica aí pensando coisa, né? Negócio com essa becha de vara, rapaz. Civerino, a barragem lá tá difícil de pescar, viu? Não tem peixe, não. Aí, é. Não, mas comigo vai ser diferente, rapaz. Hoje eu tô com solto. Vou pegar vários peixes lá. Tu vai ver. Eu só quero ver. Bora apostar? Hoje tu tá duvidando, né? Bora apostar? Põe embora apostar? Vamos apostar quanto? Eu aposto 20 reais, que você não pega nada. Oxe, postar apostar, rapaz. Tá apostar. Na volta eu passo aqui e tu vai ver o tanto de peixe que eu vou pegar. Rapaz, eu só quero ver. Pois é, fica aí, Vici. Eu vou lá passar na tua casa pra pegar e vou lá fazer. Tu vai ver, Vici. Fica bem. Posta, Cé. Ô, Zé. Vem aqui. Oi, Neuzinha. Opa, Neuzinha. Opa, Zé. Vem cá, Zé. Só por curiosidade. O que era que Civerino queria com tu? É porque ele tava pedindo minha vara de pescar, rapaz. Pescar umas barragens. Sim. Aí tu emprestou a vara pra ele? Foi, eu emprestei. Eu mandei ele ir lá em casa buscar a minha vara. Oxe. E tu mandou Civerino sozinho lá pra tua casa ficar mais tua mulher? Oxe, mandei, mulher. Eu confio na minha mulher. É, na tua mulher pode até confiar mais em Civerino. Oxe, oxe, que nada tá falando besteira, mulher. Oxe. Já vi que a Gaia vai ser das grandes. Oi, Civerino. Oi, Candoca. Tudo bom? Então, né, eu falei com o teu marido e ele falou que eu podia vir aqui pegar a vara de pescar. Ah, tá aqui, já separei. Ah, tá. Ô, rapaz, bichona, hein? Né? É. Muito obrigado, viu? Ô, Civerino, você tem mais alguém? Não, eu tô indo pescar sozinho mesmo, viu? Vou pra lá agora. Muito obrigado. Quando eu terminar eu venho devolver, viu? Até mais. É, hoje que eu pego Civerino, pinto. Eita lasqueira. Tomara que eu consiga pescar alguma coisa hoje, uma piabinha. Aí eu fazer o almoço, pelo menos. Vamos ver se eu pego alguma coisa aqui. Eita. Oi, Civerino. Oi, Cendoca. O que é que você tá fazendo aqui? Eita, tá com calor aqui me refrescar. É, tá quente mesmo, viu? Tá maior calorzão, é. Eita, já quer deixar aqui sozinho. Por que tal você pescar uma sereninha, né, pior? Eita lasqueira. E aí, quer que eu saibidinho? Oxi, só se for agora, pai. Vamos embora, depois eu peço. O que eu tô querendo é uma brincadeirinha com essa danadinha. Eita lasqueira. Você é muito gostoso. Quem é gostoso? Você é muito gostoso. Eu sou gostoso? É, sim. Ah, então eu sou gostoso, então. Agora eu já fui, não tá se ouvindo. Eu vou falar pra ninguém. Não, pode deixar, que eu não digo pra ninguém, não. Eita lasqueira, tu é doido que eu não vou contar nada, rapaz. Ainda mais que o marido dela não vai acreditar que eu pesquei uma sereninha em vez das piabas, rapaz. Já vi que eu perdi, foi a aposta. Mas valeu a pena, né, rapaz. Eita, que eu fui embora satisfeito. E aí, Zé? E aí, civiliano, tudo bom? Tudo tranquilo, rapaz. Tudo belezinha. Beleza. Pescou alguma coisa? Então, cara, eu pesquei. Pesquei. Oxi, pesquei, pesquei. Pesquei uma sereia, rapaz. Que pescou sereia o quê, rapaz? Me deu meus 20 reais. É, eu sabia que tu não ia acreditar nessa história. Passa pra cá meu dinheiro. Mas foi, pô. Foi uma sereia mesmo que eu pesquei. Você tá com história de sereia? Já viu pescar sereia em barragem, em álgua doce? É. Paguei os 20. Oi, pô. Sereia. O que, rapaz? Tá conversando merda, hein? Oxi. Oxi. Sabia que ele não ia acreditar nessa história de sereia, rapaz. Mas se ele soubesse quem é a sereia, foi a mulher dele, rapaz. Eita, lasqueira. Melhor pescaria da minha vida, rapaz. Ui, ui, ui. Sabe de nada, inocente. Tá? Vai. Quer que você me dê? Oxi, só se for agora. Bora ali pra moita, bora? Bora. É pra cá, mulher moita. Vai de novo. Mas foi, eu não fico a sereia. Que sereia o quê, rapaz? Sereona. Se tu quiser ir, pode. Bora de novo. Tu sai, depois que tu... Você é muito gostoso. Quem é gostoso? Você é muito gostoso. Eu sou gostoso? Só isso, fica só confirmando. Tá bom, vai. Vai de novo. E tu deixou? Oxi, eu confio de se virinho, hein, não? Não. Oi, se virinho. Tu tem que vir mais pra cá, senão não aparece nada. Tá bom, vai. Opa, Deus, era o quê que se virinho queria? Opa, Zé. Ela que vai se perguntar. Opa, Neuzinha. Aí eu vou falar, opa, Zé. Tudo bom? De novo. Gravando. Não, eu tô indo pescar. Ela se assustou. Ela se assustou quando eu falei. Como é que pode isso? Ah, meu Deus. Já tá com... É, hoje que eu pego esse virinho pinto. E acabou o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo pra dar aquela força no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.